Foi um jogo diferente pela semana que tivemos, tivemos dois treinos, mas isso não é desculpa. Começamos bem, surpreendendo. Claro que faltou alguns promenores e tivemos a semana agora cheia para consertar isso. Será diferente no próximo jogo e a equipe está focada para fazer um bom trabalho. Estamos concentrados. Sabemos que vai ser um jogo difícil, sabemos o adversário que vamos enfrentar, mas estamos diante dos nossos adeptos, dentro da nossa casa temos que nos fazer por merecer e o objetivo é ganhar e ganhar e não tem que pensar em outro resultado. O começo foi espetacular, mas sabemos que no futebol temos altos e baixos e não podemos deixar cair. Tem que estar sempre trabalhando para ser o melhor e o importante aqui também é a equipa. E da máscara a gente acostuma, sinceramente eu não gosto muito, mas é o que tem que ser, se é para me proteger, é um curto período, mas estou acostumado, já me adaptei e para cima. Convoca os adeptos para esse jogo, vamos dar o nosso melhor, vamos juntos vencer, sair com a vitória e comemorar no final para ser um final de semana maravilhoso.